Oi gente, estou aqui com um vídeo gente especial para vocês, para mostrar o meu girassol que eu plantei a semente, comprei a semente no mercado, na Carajás, aí comprei o saquinho de semente que é esse girassol gente, ele é comestível, a gente pode usar na salada as pétalas e comer junto com a salada, ele é só o nome dele é só noturno, é um tipo de girassol, ele é menor do que o outro, certo? Aqui tem outro pezinho que já vem outra flor, olha só, já vem um botãozinho aqui, aí aqui tá as sementes né, que a gente vai guardar para fazer um plantio, fazer um canteiro só dele porque ele é comestível viu, e é lindo, tá vendo gente como ele é lindo, aí eu vou fazer um canteiro e vou samiar e quando ele estiver já nascidinho eu vou fazer um vídeo para vocês, aí esse foi só um vídeo pequeno porque eu comprei só para fazer o teste, certo? E aqui ó, tá molhando porque tá enrigando, certo? Olha que coisa linda, foi só um vídeo pequeno só para atualizar vocês, tá bom? Desse girassol que é diferente do outro, que esse é comestível e ele é sol noturno, o nome dele, girassol, sol noturno, tá bom? Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado, que ela é muito linda, tá vendo? E tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.